Ontem a novinha me falou Que não queria me ver pintado de ouro E hoje por resumo ela chamou Me chamando de amor, falando que eu faço gostoso E o engraçado é que ela quer sentar O engraçado é que ela ama rebolar O engraçado é que quando na base brota Ela senta sem parar Kiki Cavalga, mina Cavala Vem jogando a potranca na vara Arrasta pros cria, que é de quebrada Essa linda xereca molhada Vai por cima e domina Na ferocidade, sei que é danada Vai bandida, se acaba na pica Que hoje é seu dia safada Faz o que tu veio pra fazer Faz o que tu veio pra fazer Senta gostoso pro MC Lê Então senta gostoso pro MC Lê Faz o que tu veio pra fazer Faz o que tu veio pra fazer Senta gostoso pro MC Lê Senta gostoso pro MC Lê É hoje que eu te proporciono a sua melhor noite de prazer É hoje que eu te proporciono a sua melhor noite de prazer Ela joga o bundão, ela joga o bundão Não para de mexer Só catucadão, só catucadão Até o dia amanhecer Ela joga o bundão, ela joga o bundão Não para de mexer Só catucadão, só catucadão Até o dia amanhecer Só catucadão, só catucadão Até o dia amanhecer Ela joga o bundão, ela joga o bundão O bundão, o bundão, o MC Lê Ela joga o bundão, ela joga o bundão O bundão, o bundão, o MC Lê Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí E hoje por resumo ela chamou Me chamando de amor falando que eu faço gostoso E o engraçado é que ela quer sentar